Olá, nessa videoaula eu vou estar falando sobre função inversa, ok? Venha comigo. Tema desta videoaula, função inversa, primeiro ano do ensino médio. E a habilidade abordada nesta videoaula é identificar a inversa de uma função linear. E para trabalhar esse tema eu peguei uma questão aqui que caiu na Faculdade de Medicina de Jundiaí, São Paulo, que diz o seguinte, sejam as funções f e g de R em R definidas por f de x igual 2x menos 1 e g de x igual kx mais t. A função g será a inversa de f se e somente se qual dessas alternativas for verdadeira. Como diz função inversa, você vai ter que encontrar a função que é a inversa de f de x igual 2x menos 1. Olha para você ver que questão simples que caiu no vestibular de medicina. Se você tiver a forma correta de resolver, isso aqui é mamão com açúcar, é muito, 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 muito simples. Essa função f de x igual 2x menos 1 pode ser escrita y igual a 2x menos 1. Por quê? Porque o y varia de conformidade com o valor que o x assumi, por isso que aqui às vezes aparece y, às vezes aparece f de x, ok? E o que é preciso encontrar? A inversa dessa função, a função inversa a f de x. E como que se encontra a função inversa? Simples, simples, simples. Você inverte. Onde era y, você coloca x. Onde era x, você coloca y. E aí você isola o y aqui, né? Você vai ter 2y menos 1 igual a x, passando 1 para o segundo membro. 2y igual a x mais 1. y igual a x mais 1 sobre 2, que está multiplicado, passa para o segundo membro dividido. Então, aqui, já encontrei a função inversa de f de x. Agora, para que a função g de x seja igual a essa inversa aqui, o que é necessário? Também vou substituir o g de x por y. Para que seja igual, é necessário que seja igual. Então, vou pegar a parte aqui. kx mais t igual a x mais 1 sobre 2. Nesse caso, é que ambos os termos estão sobre 2. Então, eu posso separá-los. Posso dizer x sobre 2 mais 1 sobre 2, ok? Aqui, simplesmente, você vai comparar essa primeira parte com essa primeira parte. kx é igual a x sobre 2. Eu posso cancelar esse x com esse, ou seja, dividir tudo por x. E todo o número dividido por ele mesmo dá 1. Então, vai ficar k. k vezes 1 aqui daria k, que é igual a 1 sobre 2. Então, já achei o valor de k. O mesmo ocorre com o valor de t, que já é 1 meio. t igual 1 meio. Alternativa correta, letra e. Espero que você tenha gostado dessa videoaula, uma vez que ela foi feita com muito cuidado, com muito carinho. E o convido para estar assistindo a próxima videoaula. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto